Então, presidente, se haver a necessidade de suspender, pode suspender para que a gente possa começar. Agora tem que dar os direitos... Por favor, respeita o presidente, a gente está na ordem do dia. Respeita o presidente, vossa excelência. E onde é o momento que eu estou respeitando aqui o presidente? Está na ordem do dia. Respeita o presidente, o presidente. Por favor, presidente. Pera, pera, por favor. O vereador, quem é que está com falta de... Respeita o presidente, o presidente. O que a gente está pedindo aqui é que seja lido o primeiro requerimento. E os vereadores, os bajuladores, estão com medo desse negócio de CPI. Eu acho que esse negócio aí... Em discussão, a proposição. O vereador concorda, permaneça como se encontra. Vossa Excelência, não de bajulador não sou, não. Agora, vossa Excelência é... Rapaz, você vai ser aqui... Eu estou aqui para finalizar o que você está dizendo. Não estou dizendo que é você, vossa Excelência. A cara puxa caiu ao que tem de cair. Agora, fale o que tem de falar. Fale o que é necessário. Não estou faltando com respeito a ninguém. Bajulador é você, bajulador. Bajulador é aquele que caiu a cara puxa. Não faz medo. Não faz medo. Marcondo. Não faz, presidente. E não faz medo. Eu direciono o assunto. Vossa Excelência, é aqui. Direciono o assunto. Peraí, por favor, rapaz. O cara vem falar. Zé comigo é. É Zé comigo. É Zé comigo. É Zé comigo é. A gente está na hora do dia, presidente. É para ler o primeiro requerimento. Já, já, já. A gente está na hora do dia, presidente. A gente está na hora do dia, presidente. Obrigado.